Olá amigos, hoje eu vou dar uma dica a vocês de como ligar um compressor monofásico, um compressor de um refrigerador com o relé universal. E no final desse vídeo eu vou dar uma dica para vocês de como ligar o capacitor nesse relé universal. Mas não perca o final do vídeo porque tem uma diferença entre o capacitor eletrolítico e o capacitor de fase. Fica até o final. Mas antes eu vou precisar fazer a identificação das bobinas do compressor. E aproveitando, gostaria de deixar a dica a você que deseja se atualizar, deseja se aprofundar na área de refrigeração. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um ótimo curso que eu recomendo sobre refrigeradores. Então dá um pulinho aqui, visita lá para dar uma olhada como é que é esse curso. Agora vamos fazer a identificação dessa bobina. Coloque primeiramente seu multímetro na escala de resistência ohmica. E para fazer a identificação você precisa medir entre os três terminais do compressor. Sempre que der o maior valor, o pino que sobrará será o pino comum. E sempre que der o menor valor, o pino que sobra é o auxiliar. Caso você fique em dúvida, vai ficar aqui na parte de cima o link de um vídeo onde eu ensino passo a passo de como fazer a identificação de um compressor monofásico. Vou realizar o teste. Neste ponto deu 7.7, 7.6. Aqui nesses dois pontos deu 19. Até o momento é o maior valor. E aqui deu 13. Já achei o maior valor, que é aqui em cima. Agora eu consegui identificar a bobina comum. Quer dizer, o terminal comum deste compressor, que é este ponto aqui. Agora eu vou precisar achar o menor valor. Deu 7 pontos alguma coisa aqui. E nesse ponto. Pronto. O menor valor foi encontrado entre esses dois pontos aqui, pessoal. Então já que eu encontrei o menor valor, o pino que sobra é o auxiliar. Preciso alimentar nesse compressor uma fase no comum e a outra fase no de marcha. E o relé, esse relé universal, será o responsável por dar um toque, manter a bobina auxiliar alimentada enquanto o compressor não sair da inércia. Após ele sair da inércia, o relé não alimentará mais a bobina auxiliar. Ficando o compressor ligado apenas com a bobina de marcha, a bobina principal. Lembrando que este relé é o relé universal. Você pode estar ligando ele em qualquer tipo de compressor, independente se o pino dele seja para cima ou para baixo. Porém, você não deve esquecer que na escolha do relé universal, você deve comprar um compatível com a capacidade do compressor, com a referência comercial. Fazer a ligação. Nesse ponto vai ficar o relé. E aqui embaixo vai ficar o relé térmico de proteção do compressor. Relé térmico. Relé ligado. Agora eu preciso fazer a alimentação. A alimentação tem que vir na bobina de marcha, a bobina principal. Então tem que colocar deste lado. Prontinho. Ligado o compressor. Já foi alimentado. E agora a dica extra prometida no início do vídeo. Como ligar um capacitor em um relé universal. Bem pessoal, há uma diferença entre o capacitor permanente e o capacitor eletrolítico quando você for ligar num relé universal. No relé universal não é possível utilizar o capacitor eletrolítico. São aqueles capacitores pretos, normalmente utilizados em compressores para freezer, para grandes refrigeradores. Então, quando você utiliza este tipo de relé, não se deve utilizar o capacitor eletrolítico. Porque no relé universal, ele é do tipo PTC. Ele contém um material semicondutor, que mesmo ligado ao equipamento, quando ele não está mandando uma tensão completa para a bobina auxiliar, mas ele deixa passar uma pequena tensão. E isso pode ocasionar a queima do capacitor eletrolítico. Quando você tiver essa situação, o indicado é utilizar um capacitor do tipo permanente, um capacitor de fase, quando for com o relé universal. E para fazer a ligação é bem simples. Tem apenas dois terminários no capacitor. Você adiciona um no ponto do relé universal. Este ponto do relé universal, ele é comum ao ponto onde entra a alimentação. Então, eu faço a adição dele nesse ponto. Conectar. Prontinho. E o outro ponto, eu conecto aonde vai para a bobina auxiliar. Lembrando que só é necessário a adição do capacitor permanente com o relé universal em um compressor de refrigerador, se houver algum problema para a partida do compressor. Normalmente em locais onde haja uma queda de tensão, ou se ele estiver com dificuldade na partida. Se for necessário, realmente um capacitor para auxiliar. Caso não seja necessário, não precisa ligar o capacitor. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Não esqueça de dar um pulinho aqui na descrição do vídeo e conhecer um pouquinho sobre o segredo dos refrigeradores que, com certeza, pode lhe acrescentar e muito na parte de conhecimento e lhe deixar cada vez mais capacitado para fazer os reparos na linha de refrigeradores e, dessa forma, conseguindo aumentar a sua renda. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!